Tá horrível, cheio de buraco. Até ontem, eu furei dois pneus ontem, nesse buraqueira. Tá horrível mesmo. O prejuízo foi de quanto, só num dia? Ah, deu 60 pilas total. E agora mais outro. O terceiro pneu furado na viagem entre Porto Alegre e Rivera. Já tinha visto ela nessas condições? Não, não. Primeira vez, tô vendo, não, assim. Seu Rogério disse que nunca viu tanto serviço. Por dia, conserta em média 18 pneus. 12 só de carro. Na sexta-feira mesmo, deu bastante movimento de carro, né? E de caminhão, dá na média de 5, 6 caminhões por dia. Estes aqui são velhos conhecidos dos motoristas. É preciso desviar e ficam bem próximo do posto da Polícia Rodoviária Federal de Pantano Grande. Foram os policiais rodoviários que taparam no fim de semana passado os buracos mais perigosos da BR-290. O chefe da segunda delegacia de Eldorado do Sul, Fábio da Paz, falou que o efetivo tomou a atitude para evitar que acidentes aconteçam. Não temos condições hoje de ter um apoio direto do DENIT, né? Através de suas empresas terceirizadas. E, geralmente, eles nos dão esse apoio, mas esse final de semana, semana passada, eles não conseguiram nos atender da maneira como a BR precisou. A ação foi dos policiais de Pantano Grande. A nossa missão é salvar vidas, certo? Então, se precisar tapar buraco para salvar vidas, a BR-290 vai fazer. Enquanto isso, segundo o chefe, os policiais deixam de fazer as atividades necessárias nas rodovias que são a competência. O seu Léo sente no bolso as consequências da buraqueira. Proprietário de uma transportadora diz que todo dia sai para a estrada levando peça e ajudando o motorista. Às vezes a gente consegue desviar, mas quando os buracos são muito perto, caminhoneiro principalmente não consegue, né? Não consegue desviar? Esse aqui é recém que cortou um pneu por dentro, né? Mas aí é um pneu praticamente novo, né? Mas é a coisa que acontece. Só que o lucro do frete que ia sobrar, né? Vai no pneu, né? Prejuízo de quanto? Ah, isso é de R$ 1.800. Com um pneu? É um pneu, um pneu só, né? Este quebrou mais uma mola. E aqui está o resultado da mola ali também, né? Mola quebrada, estamos consertando mola e pneu. Tudo fruto da buraqueira ali da estrada. Não estou determinando culpado, mas sei que o tempo não ajuda. Mas era bom se desse uma olhadinha para a gente também, que a gente ia no caminhão pesado e daqui a pouco sair da estrada por causa de um buraco, né? A gente não consegue dominar mais. E um buraco que, segundo este motorista, pode causar acidente grave. Eu agora vinha vindo de manhã mesmo, não consegui desviar. Vinha carro da frente, não tinha como tirar fora. Ele não é o pior buraco daquele trecho ali de cachoeira até aqui, que é onde eu passo mais, né? Mas ele é o mais perigoso, que de noite um carro pequeno, um carro de passeio, pode sair fora para baixo da ponte. Porque ele é um buraco em cima da ponte e é um buraco que pode tirar um carro da estrada. Um carro leve pode tirar da estrada. Dentro das possibilidades, a gente vai emergencialmente e tenta fechar de alguma forma, ou tapar, ou minimizar o risco daquele local, daquele buraco. Mas o nosso contato é direto hoje com a Odenite. Se tu vem com um carro leve ali, ele sai tranquilamente da pista ali. Aí, tá no meio da ponte, a tendência é cair para baixo, né? Ou bater de frente no que tá descendo. Qualquer um dos dois, o risco de fatalidade é enorme, né? Quando perguntei quais as condições da BR-290, a resposta de todos os motoristas foi a mesma. Tem bastante buraco, carro perigoso bater, não tá satisfatório, não. Não dá para pegar a estrada da noite, mas durante o dia tá... De panela pra cá tem bastante panela. É, ouviu? Tá lá do lado de lado, tem que vir desviando. Não, não tá tão ruim assim, mas tem que ter muita atenção, com certeza. Que tem umas panelas grandes, ali tá rendado, mas durante o dia tu consegue visualizar e andar bem. Acho que de noite, com chuva, nem pensar. Não tem sinalização, aí falta tudo. Nós viemos de Porto Alegre, até comentamos, até Butiá ela tava boa. Uma renda pequenininha, de Butiá pra cá, até Pantano, começaram a aparecer mais buracos. E de Pantano pra cá, bem mais. Buraco que não dá pra andar à noite. Se andar à noite, vai quebrar uma roda, com certeza. Muito buraco, principalmente pro lado da fronteira, ali, né? Eu sei que eu tenho familiares ali, é bem complicado. Muita panela, e agora com essas chuvas, né? Só piora, né? O pessoal chega aqui reclamando. Tudo reclamando. O borracheiro que fica feliz, né? O borracheiro que fica feliz, né? O borracheiro que fica feliz. O borracheiro que fica feliz, né? Obrigado.